Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a troca do relógio, né? Eu tô com o relógio da Apple, mas tô começando a cogitar fazer a troca porque eu estou com o Apple Watch Series 3, que é bem limitado, ele já tá bem antigo, inclusive eu tô com um modelo grande e hoje ele é praticamente do tamanho do menor modelo, tem uma tela bem pequenininha e a bateria já não tá aquelas maravilhas, né? Não tá durando tanto quanto eu gostaria. E não tem todos os recursos, não tem o ECG, ECG, você não tem um monitoramento da oxigenação no sangue, por exemplo, do sangue. Você não tem algumas coisas interessantes que os novos modelos têm. Até a tela tá pequenininha demais. Então eu comecei a avaliar qual modelo que eu poderia escolher e gostaria de conversar um pouquinho sobre esse assunto com vocês hoje. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então hoje a situação é essa. Eu tenho em casa um Galaxy Watch 4 de 44, tá? Então é o maior tamanho. Esse aqui na cor prata, com a pulseira cinza. Ele veio de brinde aí na compra do S22 Plus e está aqui em casa. Minha esposa não ficou com ele, acabou ficando aqui como um relógio que passou por teste, mas não foi usado praticamente quase nada até agora, tá? Então tá novo, tá aqui em casa. Hoje eu estou usando esse relógio aqui, que é o Series 3, que eu comentei com vocês, tá bem limitado, bem antigo, pequenininho, e a bateria não tá durando como durava antes. Aqui eu tirei quase o que, umas 11 horas da manhã, ó, estou com 72%. Não tá ruim, mas não tá aquela maravilha, considerando que eu praticamente não utilizei. Ele ficou com a tela apagada quase que o tempo inteiro. Então, poxa, tá durando pouco. Até antes de sair de casa, eu já tinha perdido quase 10% e, sei lá, tirei ele da energia quase às 11, né? Saí em 11 pontos, eu já tinha perdido uns 5, 6%. Então, não é o melhor cenário. Aí, poxa, vamos ver quanto custa para trocar esse relógio. Pegando aqui o que seria, né, o modelo mais recente, Apple Watch Series 8, né, é um belo salto, do 3 para o 8 é um belo salto. Com o tamanho maior, né, para não ficar com o relógio tão pequenininho, e com o GPS só, não gostaria, não preciso do celular, tá? Estamos falando, até porque 7 mil não dá, né? Estamos falando em 5.700 reais à vista, que é uma paulada, 5 e 100. Ah, mas dá para comprar por menos no paralelo. Dá. O que eu achei até agora foi por volta de 3.800, que não é barato, é aquele esquema. Tudo bem, você vai ter garantia, porque a garantia da Apple é mundial, mas você não vai ter uma nota fiscal. De repente, né, você pode, eventualmente, sei lá, correr um risco numa volta de uma viagem, tá? Então, tem que só saber que o risco existe. É pequeno, é pequeno, mas existe, tá? Então, tem que pensar bem nessa questão. Bom, até porque o dólar não está aquela maravilha, se você for comprar, vai ficar um dinheirinho aí, não vai ficar tão barato quanto a gente imagina, como ficou, como ficava no passado, né? Aí, pensando, né, em outros modelos, né? Se fosse para trocar, voltar para a Samsung. Bom, esse aqui é o meu relógio, só que na cor preta. Está na faixa de 1.700 reais. Ele ainda está disponível para venda, isso que é bem interessante, mesmo sendo o modelo do ano, não é nem passado, é retrasado, né? É que foi lançado o 5 um pouquinho mais para frente, né? Se não estou enganado, junto com os dobráveis. Mas é um relógio que não tem tanto tempo, assim, de seu lançamento. Mas 1.700. Se quiser pular para o Watch 5, com Bluetooth também, mesmo esquema 44 milímetros, aí pula para 259. Note que no paralelo, estava 3.750, 3.800, até 4.000 eu cheguei a encontrar. Então, no paralelo, o relógio da Apple ainda está mais caro, tá? Beirando ali mais de mil reais de diferença, tá? De 259 para 3.700, 3.800, até um pouquinho mais. Então, é muito dinheiro, é muita diferença. E se for pegar um Pro, se for pegar, qual a diferença do Pro? Grosso modo, pelo que eu me lembre, é a caixa, é um pouquinho diferente, tá? É uma caixa de titânio, com uma proteção diferente aqui na tela, né? Você tem como se fosse uma coroa, só que ela não se movimenta, mas ela protege. E a tela de safira, tá? Inclusive, esse aqui, na cor cinza, está bem bonito mesmo. Ponto negativo, não é compatível com o iPhone, tá? Mas vai rodar em qualquer Android. E olha isso, gente. Está custando de R$3.100 por R$2.800. Então, é uma diferença muito significativa. E se for pensar que o modelo Watch 5, está R$2.159, aqui, levando mais caro, está R$2.800. Ainda assim, está R$1.000 mais barato do que um Apple Watch no paralelo, tá? Então, é complicado. Se for considerar no oficial, na loja da Samsung, da Apple, que não é o melhor lugar para comprar, ainda assim, a diferença fica muito maior, né? A diferença cresce pra caramba. Mas não é uma diferença pequena mesmo comprando no paralelo. E aí, gente, aquela história, né? Poxa, aproveitando que eu transito super bem entre os dois sistemas, uso Android, uso Apple sem nenhum problema, começa a fazer sentido pra ter uma economia de grana mesmo. Uma belíssima economia. E poder, de repente, até usar o relógio que está ali, está encostado, está guardadinho, sem nem precisar comprar nada, ainda assim, esse relógio é muito mais potente, ele tem muito mais opções de monitoramento da saúde do que eu tenho no relógio da Apple. Claro que eu teria que abrir mão dos dados que eu já tenho, salvos ali, dá um pouco de dó, né? É a parte ruim. Mas, de qualquer forma, olha quem está aqui, gente. Eu acabei de pegar o Galaxy S20 Ultra, então é um chip, eu estou a um chip de distância dessa troca. Então, de repente, em vez de insistir nesse cara aqui, que eu vou ter que colocar um monte de dinheiro pra comprar um novo, eu fico com aquele que já está comprado, já está em casa, pego esse celular que é maravilhoso, que acabou de chegar, claro, ele vai ficar maior no bolso, não é tão confortável quanto o iPhone 14 Pro. Max é super atual, tem câmeras excepcionais, um desempenho impecável. Então, de repente, olha, começar a usar esse aqui como o celular principal, pra poder sair na rua tranquilo, e o relógio já está aí, já está na mão. Então, provavelmente eu vou fazer essa troca, mas o que eu falo pra vocês é que a sensação que eu tenho é que cada dia está mais caro comprar as coisas da Apple. Por mais que, poxa, a integração com o iPhone é super legal e tal, mas, gente, é muita grana, é muito dinheiro. E aproveitando que o Android, o Android não, o Apple Fitness, agora é compatível somente com o celular, não precisa mais ter o relógio pra fazer os exercícios e tal, é mais um motivo, de repente, que eu uso esse serviço, né, pra poder trocar de relógio tranquilo, sem nenhum estresse, e encostar esse cara aqui, ou deixar aí com alguém da família e tal, e passar a usar o outro relógio pra monitorar essas atividades físicas e a parte de saúde, que é o que mais me interessa, e sem gastar nem um real, tá? Então, estou muito propenso a isso, porque realmente chegou num ponto que não vale a pena gastar tanto, né, gente? É um dinheiro muito grande pra ter uma experiência muito parecida com a experiência que eu vou ter com aquele relógio ali, que já está na mão aqui, já está em casa, está pronto pro uso. Claro que fazer essa troca sempre é um pouco estranho, é um pouco chato, porque você já está habituado. No meu caso, eu estou acostumado com o iPhone 14 Pro, que no bolso, isso é inegável, ele fica melhor no bolso, porque ele é menorzinho ali, ele fica mais confortável. No console do carro, ele fica mais confortável, ele usa um espaço menor do console, fica mais discreto, mais bem guardado ali, mas é aquela história, de repente, chegou a hora, né, de fazer a mudança, até pra aproveitar um pouquinho mais o Android e poder brincar com alguma coisa diferente durante esse próximo ano, pelo menos. Então, a ideia, provavelmente, eu estou caminhando pra isso, fazer essa troca pra poder ter uma experiência diferente e não precisar investir dinheiro na troca do relógio e deixar esse Series 3 descansar, porque já está na hora. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.